Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ako, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre a KYC, a KYC, que significa Know Your Customer. Vou contar uma historinha pra vocês. Isso significa Know Your Customer, é conheça o seu cliente. Então, sempre que você vai abrir uma conta num banco ou numa corretora de cripto centralizada, que é o caso da Binance e da Coinbase, existe uma prática que é chamada Know Your Customer, conheça o seu cliente, que é pra evitar a lavagem de dinheiro e é pra evitar o financiamento de terrorismo. É isso que eles falam. Então, pra você não lavar dinheiro e não financiar atividades legais aí, eles têm que saber quem é você. Eles querem saber quem é a pessoa que está movimentando todo esse dinheiro. Isso quebra um pouco o princípio das criptomoedas, que é pra ser uma coisa irrastreável. Se eu faço uma transação P2P, acaba sendo irrastreável. Eu, Iago, transferindo pra você, seguidor do canal. Ninguém sabe quem que é o Iago, ninguém sabe quem que é o seguidor do canal. Mas, quando você parte pra corretoras centralizadas, eles acabam por várias regulamentações governamentais, tendo que saber realmente quem é você. Então, você tem que mandar uma foto da sua carteira de motorista, ou da sua RG, ou do seu passaporte, ou de algum documento de identificação seu. Então, de alguma maneira, o governo sabe quem é você que está comprando e vendendo criptomoedas nesse caso. Beleza? Existem corretoras sem KYC? Existem. Mas é uma zona cinzenta, uma coisa meio obscura. e eu prefiro não negociar com esse tipo de corretoras. Beleza? Mas existe sim. Existem corretoras que não tem, que não é o customer, que não tem KYC, e você pode permanecer nessa zona cinza aí, meio fora do radar, meio rastreável. Beleza? Então, só pra desmitificar isso aí, é uma prática das corretoras, porque, ao mesmo tempo, tem você que está usando a criptomoeda de um jeito certo, tem gente que está querendo fazer coisa errada com isso. Patrocinar eventos que não deveriam ser patrocinados, lavar dinheiro, fazer coisa errada através de criptomoeda. Beleza? Então, estou só desmistificando esse termo pra vocês e explicando de uma maneira fácil. Beleza? Se você gostou, se você entendeu o que é KYC, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Teu comentário e teu like é meu pagamento aqui no YouTube. Quanto mais views, quanto mais comentário, quanto mais like, quanto mais gente inscrito no canal, mais pessoas vai chegar esse vídeo. Então, me dá essa moral aí. Beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado, pesada. Valeu. Tchau, tchau.